Arrozeira Como é que está de bola? Isso aqui é plantinha sem vergonha Aquela dola Eu tinha lá em casa, eu acabei com ela Tanto de cobre Ebola Aquei pode pedir Tirar Tirar tudo, tá? Isso aqui também Deixa limpinho Esse bem que eu vou plantinha Deixa no fogo É Pode limpar 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 Vai ficar Pode limpar Pode limpar Pode limpar Vai acabar Só Quero Acesse o nosso site www.sorbit.com.br www.sorbit.com.br